Ainda sobre o coronavírus, olha que boa notícia, o capacete Elmo, desenvolvido aqui no Ceará para minimizar os problemas respiratórios de pacientes com a Covid-19, tem eficácia comprovada. O aparelho foi testado em 10 pacientes internados no Leonardo da Vinci. Após 13 dias internada no Hospital Leonardo da Vinci, unidade de referência para o tratamento da Covid-19, Maria Iris Mar, de 70 anos, se recuperou. Pois Deus que mandou eles aqui para me tirar dessa falta de ar, me tirou e eu venci, graças a Deus. Parte do tratamento da aposentada se deu com o uso deste equipamento. O capacete de respiração assistida foi desenvolvido no Ceará. E nós decidimos aqui no Ceará, através de 5 entidades, a Funcap, a Escola de Saúde Pública, o Senai FIEC, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, fazer uma força tarefa e criarmos do zero, só a partir da ideia, um produto de saúde. Para a Covid-19, o aparelho deve ser utilizado em quadros moderados e graves. O uso pode ser recomendado também para pacientes que tenham outras condições que gerem problemas de oxigenação. Os testes com o Elmo mostraram que ele funciona para o que ele se propõe, que é oferecer oxigênio, oferecer uma pressão ao redor da face do paciente, que auxilia a respiração, com isso melhora a capacidade respiratória e ajuda a prevenir que o paciente precise de uma intubação e de um leito de UTI, por exemplo, com respirador. Com os resultados positivos e a aprovação da Anvisa, a ideia é que o Elmo seja fabricado em maior escala e comercializado.